Tô um pouco eufórica pra mostrar essa semana 16 aqui dessa obra, porque aconteceu bastante coisa, eu tô muito animada. Eu sou a Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje pra mostrar pra vocês side in vinílico e telhado shingles. Tudo numa semana só. Você que tá aqui acompanhando essa nossa série, você tem que ser inscrito no canal, né? Pelo amor de Deus. Então, caso só por acaso você não seja, clica aqui agora que eu espero. E se você já é inscrito, compartilha esse vídeo, essa série com todo mundo que você achar que pode se interessar, porque essa nossa casa tá ficando demais, né? Vamos falar. Gente, então, nessa semana aqui, eu vou dar só um apanhado geral e a gente vai mostrando ponto a ponto. A gente teve início e já instalação de boa parte do telhado shingles, eu tô olhando ali porque o telhado tá de frente. Tentei gravar com o telhado de fundo, mas a luz não ficou muito boa, então daqui a pouco eu mostro. A gente tá nesse exato momento, hoje é sexta-feira que eu tô aqui na obra, nesse exato momento a gente tem o início da instalação do side in vinílico. Então quem acompanha no Instagram já viu que eu já, nesse momento que eu tô gravando, já pus stories lá, mas eu vou mostrar aqui também nesse vídeo do YouTube. Então a gente tá tendo esse início de instalação. A gente teve também a colocação de alguns requadros, lembra aqueles requadros das janelas que a gente teve que fazer pro requadro ficar um pouquinho pra fora da parede? Por quê? A janela é mais grossa do que a espessura da nossa parede e o side in vinílico, ele precisa de uma borda a mais. Eu vou mostrar ali que dá um acabamento muito legal. O J-Channel, que é um perfilzinho, morre na borda da nossa moldura, ele morre assim. E aí dá um acabamento joia, porque assim, o side in é um material muito legal, muito bacana, só que se mal instalado, fica muito ruim. Então se a gente não cuidar com os acabamentos, como morre a borda, como ficar tudo isso, vai ficar um serviço muito feio, muito mal feito e muito ruim, que é tudo que a gente não quer, né? Em paralelo a isso, a gente tem acontecendo também instalações elétricas, infradielétricas sendo passadas por aqui e instalações hidráulicas. Vou mostrar também, porque a gente tem parte em tubulação rígida e parte em pecs. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Bom, então chega de falar, né? Vamos ver tudo isso? Porque essas batidas que a gente tá ouvindo aqui no fundo é da instalação do side in. Gente, olha que lindo isso! Ai, tô muito animada. Ó, então vamos lá, por partes. Aqui, tá vendo que a gente tem um tecido envolvendo toda a parede, né? É a nossa membrana hidrófuga. Então, ela é toda grampeada e repara que ela faz a volta nas janelas, olha. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Ele tem... A gente faz um corte aqui, é como se fizesse nessa janela um X. E aí, dobra aqui pra dentro e ainda faz um reforço aqui, que ainda vai ter, tá bom? Aí, vamos lá. O side, ele tem uma peça inicial. Essa peça aqui não é uma peça comum, é uma peça de início. E no canto, em todos os cantos e requadros de janela, a gente tem peças especiais. Essa peça do canto é um canto mesmo, ó. Tá? Ele é um canto acabado aqui e com esse encaixe. Então, as peças de side in vão entrando aqui. Tá? Elas vão encaixando aqui e é isso que dá o acabamento. Encaixa desse lado e encaixa desse lado. E aí, a gente vai colocando o side. E olha só. Desse lado aqui, a gente vai conseguir ver as frestas das emendas. Tá? É normal, é assim que funciona. Só que elas têm uma regra pra ficar desencontradas. Tá vendo que nenhuma casa com a outra? E se a gente olhar de lá pra cá... Deixa eu ir lá mostrar. Não dá pra ver a emenda. Vou mostrar agora do outro lado. Desse lado aqui, a gente não consegue ver. Do lado de lá, a gente vê. Eu vou ali mostrar agora o requadro das janelas. Que do outro lado já tá feito. Ó. Aqui tá a nossa membrana. E aqui, a gente tem aqueles requadros de madeira que a gente tava trabalhando neles. E aqui é o nosso perfil. O nosso J-Channel. E ele tem aquele mesmo encaixe que o side in entra por aqui. E vai entrar aqui também. Aí vai ficar um acabamento muito legalzinho. Essa moldura que dá a espessura aqui pra janela. E já dá o arremate aqui no J-Channel. Esse J-Channel, eu vou mostrar. Eu tenho um pedaço dele aqui. Ó. Ele é esse perfilzinho aqui. Os meninos cortam aqui porque eles têm os encaixes ali da borda. Tá vendo? Ele tem esse encaixe aqui. E é por isso que a ponta que sobrou ficou recortada desse jeito. Mas a gente tá falando desse perfil. Ó. Daqui de onde eu tô, dá pra gente ver esse telhado. E esse daqui, eles já estão com os shingons instalados. Então, é muito rápida essa instalação. Depois que preparou ali a superfície toda, os meninos vêm só colocando. E é realmente muito rápido. Eu vou mostrar lá do outro lado, pra ver se a gente ainda tem emanta de subcobertura. Pra poder mostrar pra vocês. Gente, todos os lugares que tinha shingles já tá finalizado. Eu não vou conseguir explicar. Mas, na semana que vem, a gente vai ter a instalação. Eu prometo estar aqui pra conseguir mostrar. Colocando. Porque o legal é mostrar como colocam os rufos. Como colocam todo. E tem três tipos de rufo pra cada água de telhado. Então, eu vou mostrar tudo isso na semana que vem. No vídeo da semana que vem. Prometo. Ah. A gente teve essa semana a instalação da aspiração central. Isso daqui é aspirador central. Eu gravei os vídeos de quando a gente testou. Então, eu vou colocar aqui os vídeos do dia que a gente fez o teste da aspiração central. Que foi nessa semana também. Tô falando que essa semana tá agitada. Essa daqui é a tubulação de água quente. Lá em cima, tá vindo de lá, da caixa d'água, os dois tubos de água quente. E aí, eles tão chegando até aqui. E bem aqui, a gente tem o tubo marrom. Tá meio escondidinho aqui. Que é o tubo de água fria. Chegando aqui. Eles tão parando aqui. Por quê? Bem nesse lugar, a gente vai ter a caixinha com os manifolds. Que são os registrinhos do PECS. E aqui, ó. A gente já tem a nossa macarronada de mangueira PECS. Porque elas vão todas sair daqui. Então, tá faltando a caixinha com os registros. Que vão sair com todas as mangueiras pra todos os pontos. Olha, um deles já passa por aqui pra fazer o chuveiro. O nosso chuveiro é bem aqui. E aqui tá a André e a equipe recolhendo ferramentas. Porque hoje eles tão indo embora. Ai, eu não vou falar que eu vou chorar. Eles tão... Ah, foi indo embora. O Carioca saiu ali, ó. Porque o Carioca não vai embora. O Carioca vai ficar. Eles tão... Mas o André falou pra eu não chorar. Porque não é um adeus. É um até logo de um fim de semana longo, né? Então, tá bom. Ele vai voltar daqui a duas semanas. Pra fazer aquele catado final aqui na nossa obra. Gente, era isso que eu queria mostrar hoje aqui pra vocês. A gente tá bem animado. Apesar de sim, essa obra tá demorando um pouco mais do que o previsto. Essa parte aqui tá demorando um pouco mais. Eu ainda tenho esperança de que o restante dos serviços. A elétrica, a hidráulica, elas não tão travadas por causa desse atraso. Então, a gente tem aqui dois caminhos críticos no nosso cronograma e eles tão seguindo em paralelo. Eu espero que o impacto no final desse cronograma não seja tão grande. Mas logo eu vou ajustar esse cronograma e consigo mostrar aqui pra vocês o que a gente tá esperando do final dessa construção dessa casa. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários pra mim. Escreve lá no Instagram. Eu vou ver se eu consigo abrir caixinha de perguntas lá pra responder todas essas dúvidas. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!